o salve salve galera canal de acelulo por ônibus seja muito todo bem vindo seja escrito muito obrigado se não é inscrito seja muito bem vindo e obrigado pela visita e hoje é sabadão 27 de outubro sete horas e 46 minutos é 47 minutos estou aqui na cidade de mogi das cruzes vou estar mostrando movimentação da rodoviária terminal rodoviário geral de esca escavone aqui na cidade mogi das cruzes desde já mandar um salva todo de mogi das cruzes cidade do alto tietê próximo a bíblia e tibamini suzano sales alpes e betioga sei que está chegando agora seja todo bem vindo e vamos para a movimentação dos ônibus aí fica do lado da estação estudantes da linha 11 coral pegando a linha 11 coral se desce aqui olha aí dessa passarela ali já vai sair na rodoviária aqui é o estacionamento o estacionamento lá a estação e é isso aí aí ali a entrada ali é sentido shopping mogi shopping beleza e ali está tendo uma obra ali não sei de qual que é quem souber e comenta e vamos para o vídeo ainda na movimentação rodoviária olha lá pessoal rodoviária passando só que acho que é de enfrentamento e aqui o municipal da cidade e aqui o terminal rodoviária escravone terminal estudantes que é o terminal de ônibus e aqui o terminal rodoviária escravone terminal estudantes que é o terminal de ônibus beleza linda cidade de mogi das cruzes cidade do alto tg o pessoal desculpa eu falei errado é dia hoje é dia 26 anos sábado olha lá chegando um lá olha a mojí das cruzes via leste é o que vai é a linha mojí das cruzes jacareí via leste e via rodovia e tem um jacareí e guararema que é por dentro entendeu e esse daí é pela rodovia vamos lá para o vídeo vamos por aqui Vai Já volta aí pessoal Vamos ficar do outro lado Olha a estação que eu falei Só subir a escada Já sai da estação E ali Sampaio Sampaio e ali Aquele ônibus ali O pássaro marrom Deve ser o que vai O que vai ir para São Paulo daqui a pouco Deve ser o que sai as 8 Olha Sampaio deve sair as 8 Será Vamos aguardar aí pessoal Deixa eu mandar um salve Para o Fabinho Fabinho um salve aí Estou na sua cidade Valeu pelo apoio ao canal Vou estar deixando o link Do seu canal aí na descrição Beleza Olha Olha O 11713 Unilash Jacareí 44777 E o VIP 5 aí Da Jacareí 2217 Então como eu estava falando Eu vou deixar o link Do canal do Fabinho Aí na descrição Para vocês que estão acompanhando Ele é da cidade de Mogi das Cusas Sempre está acompanhando O canal Já sei louco por ônibus Ele faz vídeo Das viagens Das rodoviárias É bem bacana O canal dele Beleza Aí Esse daí é o Jacareí Via Leste Que eu falei para vocês Deve sair daqui a pouco Às 8 Deve sair às 8 Sai o outro Que era Jacareí Via Guarareme E esse Via Leste Aí Olha 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 Essa plataforma De embarque E aqui Aqui é os Onde eu aguardo Para fazer os horários Olha Aquele ali Você vai sair para São Paulo Às 8 Mais um municipal Passando lá Para o Terminal Central Via Rodoviária É o 815 Ah O Aço Nem metido E ele vai precisar Doce E ele é metido Aí tem o B Que é a linha mais levantada Via É Vai para Via Guarareme As duas linhas Devam Morrida A Jacare Guarareme Ela roubeu o Via E o B Vai para o Guarareme Cidade Olha Oitenta Quinze Vai sair daqui a pouco Vamos aguardar Aí Aquela Aquela Pai na onde Eu estava Só aguardar A movimentação Ali 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 na onde Sai do estacionamento E Vem para cá Vem passando Passando E Veio Só aguardar Agora A Vem para cá Para a Vem Vem ren Ai Vem 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 Já quero ir via leste. São Paulo, 201, está aí, ó. Oi? Volta Redonda, já fui. São Paulo, Ribeirão Pires, 18,50. Aparecido, 18,50. Já fui. Veitioca, 20,30. São Paulo, 20,30. Rio de Janeiro, 23,59. Pessoal, Sampaio, só vai sair 23,59. Olha, jacarei, 8 horas. Tchau. 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 O Nileste passa do marrom 45518 para São Paulo. E lá o pajacareí está passando. Beleza? Aguarda aí, já volto. Pessoal, aí o pessoal embarcando já com destino à cidade de São Paulo. Daqui a São Paulo deve dar mais ou menos uma hora e quinze, uma hora e meia, se não estiver enganado. Hoje das... Oi, sábado ainda, é rapidinho. Vem aí, então, Sena, São Paulo, Mogi das Cruzes, São Paulo, oito e meia, nesse sábado aí. Beleza? Só aguardar aí. E o Betioga também vai sair às oito e meia, vamos ver se daqui a pouco ele chega aí. Aguardar aí, para vocês. Olha lá, pessoal, será que é o de Betioga? É ele mesmo. Ele está chegando de Betioga? Está chegando e já vai voltar. Olha aí, pessoal, o Piracicabana ainda ligue a Mogi, o Betioga? Olha aí, ó. Piracicabana. Valeu! Valeu! Salve! Salve para o motorista aí, ó. Olha aí, ó. Olha o jogo de seta. Jogo de seta aí, sim. Valeu, hein? Boa viagem, Deus acompanhe. 3152, Piracicabana, no horário de oito e meia, são... É, Mogi das Cruz e Betioga. Aguarda aí. Olha aí. Olha aí. Vai sair para dar embaixo. Olha a chuva. Vai vox. Não? E a chuva começando aqui, a garota. E a chuva começando aqui, a garota. Valeu! Salve para o motorista aí, ó. Pessoal, só não vai dar para pegar o Sampaio e sair, né? Porque o horário é de 23h59 e eu tenho que ir embora. Mas beleza, mas fica o registro dele aí. Parado. Vai, amor. Gira as cruzes. Olha, ouvi a Guaralema. Valeu! Valeu! Boa descanso! E aqui eu vou para São Paulo. Já vai sair. Olha. E aqui o... Ele é descabando. Rumo a Betioga. É o micropole Ideal Oito e meia também Abre a Tioga Rodoviária Vista Liga 3152 Já vai sair pessoal Rumo a cidade de São Paulo Valeu, boa viagem Deus acompanhe Oito e meia Partiu com destino A cidade de São Paulo Boa viagem motorista a todos É isso aí Só aguardar a saída Desse daí E aí se chegar mais algum carro Enquanto espero pra sair Esse eu gravo pra vocês Beleza Já volto aí Ah é a árvores Só se fosse ali É isso aí pessoal Gostando de vídeo Deixa o like E o botão do canal Se inscreva Pode abraçar todos Fica com Deus E até o próximo vídeo Então esse foi o vídeo aqui Da movimentação noturna No terminal Rodoviário Geraldo Escavone Na cidade de Mogi Das Cruzes Cidade do Alto Tietê Gostando do vídeo Deixa o like Gostando do canal Escreva Um forte abraço a todos Fica com Deus Fui Tchau Fui Tchau 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 Tchau